Em Noite Linda Na quietude de um quartinho Chora baixinho com violão Triste lamento que uma saudade Felicidade procura em vão Quem eu amava sinceramente Pagou carinho com ingratidão Música Minha alegria se foi pra longe Igual estrelas no firmamento Sem teu amor vivo sozinho Qual um barquinho jogado ao vento Desiludido ficou remando No mar penoso do sofrimento Música Que mal te fiz Meu grande amor Que tão depressa me esqueceu Igual as flores Veio tanto a estrada Que a madrugada infalideceu Por este mundo Fico vagando Sigo destino que Deus me deu Música 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 Música